Diga comigo agora, vem Espírito Santo, vem Santo Espírito de Deus, batiza-me com a Tua presença, toma minha casa, toma minha família, encha-me da Tua plenitude e o meu cálice transborda. Vem glorioso Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, renova-nos Senhor com a Tua presença, faz o nosso cálice transbordar com a Tua alegria, com a Tua glória, seja batizado agora com o Espírito Santo. O Senhor Jesus deu uma ordem aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder do Espírito Santo. Deus marcou um encontro contigo hoje, agora, nessa oração da meia-noite. Eu não sei se você vai estar assistindo esse vídeo agora, ou após, ou em outro horário, mas eu clamo a Deus para que o Espírito Santo de Deus te encha. A Baxaraba, Baxaraba, Vassura e Andaraia, preencha cada vazio, Senhor, traz a plenitude e o Teu gozo, a Tua glória, a Tua chequená, Senhor. Você não pode sair desse vídeo, fique até o final. Ficar em Jerusalém, na presença do Senhor, é o melhor lugar que você pode estar. Toma, Senhor, essa criatura com o Teu amor. E naquele glorioso dia, em Atos 2, todos estavam unânimes em oração, juntos, unidos, na mesma fé, clamando e orando ao Senhor. É nessa fé que nós estamos agora, em uma grande multidão, em uma grande consagração e corrente de fé, para que você seja cheio do Espírito Santo. E se você não é inscrito no canal, você não pode ficar de fora, é de graça. Não custa nada, clica aí no botãozinho inscrever-se, esse vermelhinho. Clica também no sininho de todas, para que você não perca nenhuma das orações. E seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, minha irmã, minha irmã. Seja você envolvida agora com a glória, com a paz. O perfume do Espírito Santo incendeia o Seu lar agora. E aonde você estiver, no Teu trabalho, na Tua casa, no Seu carro, no Seu quarto, no banheiro, na cozinha, seja cheio do Espírito Santo. Venha a glória do Senhor, venha a luz do Senhor agora sobre a Tua vida. Receba dons, receba talento, venha a multiplicação de Deus e da Sua presença sobre a Sua vida. Você vai frutificar, porque os dons vão começar a fluir. O apóstolo Paulo foi a uma casa e perguntou, em qual batismo vocês foram batizados? E eles responderam, no batismo de João, eu sinto a glória de Deus me tomar aqui. Você consegue sentir? Deus está me envolvendo e Ele me diz que essa glória que me toma aqui agora, que me incendeia, é a mesma glória que desce do trono da graça de Cristo Jesus, do trono de Deus e inunda o Teu coração e os Seus pensamentos agora mesmo. Recebe o Espírito Santo, Nabi, Assur, e me canta, Araba, Acheira e Andará. Vem a alegria, o gozo no Seu interior, a paz, a cura, a esperança da glória ao Senhor Jesus e a vida. E eles falaram, nós fomos batizados nas águas, no batismo de João e o apóstolo Paulo disse, esse batismo é para o arrependimento de pecados, mas se vocês crerem no Senhor Jesus de todo o vosso coração e entendimento, recebam do Espírito Santo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, Araba, Cantaraba, Acheira e Andará. Aí você consegue ver? Eu não sei se você consegue sentir, mas eu peço, Espírito Santo, desata os olhos dela para que ela veja a Tua glória, para que ela receba. Assim como Estevão viu a Tua glória porque ele estava cheio do Espírito Santo, Araba, Charaba, Cantaraba, Orova, Suri, Andaráia, seja renovado, fale em outras línguas agora, fale mistério, receba entendimento, dons para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, impondo as mãos, disse, sejam cheios do Espírito Santo. Eu ligo a minha fé com a Tua agora, estende a Tua mão, nesse televisor, nesse computador, nesse tablet, nesse notebook, no seu smartphone, no seu celular, estenda a Tua mão. E assim como Paulo estendeu e impôs as Suas mãos, assim também eu faço agora. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a vida de Deus agora, aonde você estiver. Seja tocado com a plenitude do Senhor, você crê nisso, recebe agora, recebe aí em nome de Jesus Cristo. Jesus disse para os apóstolos, Eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ao Pai, mas eu rogo ao Deus Altíssimo que lhe envie outro, que envie outro, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Sabedoria. O Consolador agora é Ele que entra agora na Tua vida. Ele te toma agora, Ele traz o refrigério, o consolo, Ele sara as Suas feridas. O Consolador vindo pelo Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, segundo as palavras de Deus, meu Pai. Eu rogo a Ti, eu clamo a Ti pela Tua presença. E assim como eu tive um encontro glorioso contigo, que essa pessoa agora, aonde ela estiver, meu Pai, ela possa ser tocada, ela possa ser incendiada, ela possa ter uma experiência transcendental, sobrenatural, impactante, que vai mudar a história, a trajetória do todo viver dela. Vem, Espírito Santo, diga para Ele, adore a Ele, diga glória a Deus, graças a Deus, aleluia, aleluia, glórias e aleluia, receba a vida, receba a presença do Espírito Santo, Ele purifica o teu coração, Ele enche a cada um dos seus familiares, de vida, de esperança, de gozo. Entenda, Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que se move, e Ele se move agora aí. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, que o Espírito de Deus pairava, eu sinto a glória de Deus agora aqui, e é essa glória que chega agora aí. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é Deus de movimento. Vem o reboliço. Deus vai te sacudir, te movimentar para um tempo novo. Recebe aí, escreve no comentário, eu recebo, eu recebo, eu recebo a presença do Espírito de Deus. Venha, Espírito Santo. Você vai ser surpreendido no seu sono, quando você dormir, quando você acordar, não importa a hora, Ele marcou o encontro contigo e Ele vai te tocar. Recebe, recebe a vida agora em nome de Jesus. No Novo Testamento, quando Jesus foi ter com João Batista, lá no Rio Jordão, quando Ele desceu as águas, o Espírito de Deus desceu em forma de bomba. Deus é um Deus de movimento. E Ele está te chamando para esse movimento. Deus vai avivar. Ele disse, Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que nele crê. Se você crê nele, recebe o Espírito Santo. Você não pode ficar de fora, você não pode deixar de compartilhar esse vídeo agora com todos os seus contatos. Pega, vai lá, nas suas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos. Envia essa mensagem para que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Deus quer renovar vidas. Deus quer abençoar. Deus quer batizar. Deus quer entregar visões, sonhos, revelações, dons, talentos. Está escrito. Nós estamos vivendo os últimos dias. Seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o penhor daqueles que hão de herdar a salvação. Você precisa dEle. Nós precisamos dEle mais do que tudo. Eu profetizo a unção, a virtude e o transbordar do Espírito Santo. Seja batizado. Aná, miassuri, micandará, baxeri, andaráia. As suas línguas enrolam agora. Receba a língua de fogo, um novo linguajá. E você é marcado, é selado. O selo da aliança, o selo da presença do Espírito de Deus te alcança agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga, graças a Deus. Eu creio. Coloca o teu nome no comentário. Eu vou estar orando por você ao longo das semanas. Todos os dias nós estamos aqui no canal. Às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite. Coloca o despertador. Você não pode ficar de fora. Deus te abençoe. Amém.